Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um sabão líquido caseiro, tá? Vou mostrar o passo a passo. Aqui eu tenho 50 ml de água, eu vou colocar duas colheres de soda, tá? Eu tô usando uma soda de boa qualidade, tá? 96 a 99%. Então, dá uma misturada pra ajudar a dissolver e deixa lá no cantinho, perto da janela, saindo os gases, tá? Fica bem longe. Aqui, no pote que eu vou começar a receita, eu coloquei 150 ml de óleo, eu tô fazendo com óleo usado, tá? E acrescentei a soda que já tava bem dissolvida, tá? Eu tô fazendo de frente uma janela, pra não ter perigo nenhum de ficar inalando nenhum gás, tá? Então, depois que eu misturei bem a soda com óleo, eu venho acrescentando álcool, tá? 150 ml de álcool. E aí, é misturar, mexer com paciência, até chegar no ponto de vela. Eu tô tentando mostrar o pontinho certinho aqui pra vocês, tá? Mexe com paciência, em alguns momentos o vídeo tá acelerado, é só pra não ficar um vídeo gigante, tá bom? Então, cheguei no ponto de vela, eu começo a acrescentar a minha água quente. Aqui eu tô usando pra começar um litro de água quente, tá? Vai colocando com paciência e vai mexendo. Lembrando que aqui o vídeo tá acelerado, tá bom? Mas você vai fazendo com paciência, devagarinho, colocando água aos poucos e mexendo. Até você perceber que ficou tudo bem dissolvido, que não separou, não talhou, tá? Então, você viu que deu certo até aqui, você pode colocar o açúcar, eu vou colocar direto aqui no meu sabão, você pode dissolver na água, se você preferir. Eu coloco aqui direto, porque pra facilitar e porque tá tudo quente, então vai dissolver perfeitamente o açúcar aqui, tá bom? Vai ajudar a deixar um sabão a dar brilho nas panelas, ajudar a proteger nossas mãos também, como se fosse uma glicerina, tá? Então, aqui vocês viram que eu reservei, né, o sabão e tô dissolvendo agora o meu sabão em pó, tá? São cinco colheres de sabão em pó, eu coloquei meio litro de água fervendo pra dissolver totalmente o meu sabão em pó. E aí, nesse momento que você vai acrescentando no seu sabão, você coloca aos poucos também, mexe com paciência, lembra que o vídeo sempre tá um pouquinho acelerado pra não ficar um vídeo de 20 minutos, tá bom? Então, ó, tô mostrando que não tem sabão em pó, sem dissolver no fundo do potinho, tá tudo bem dissolvido e aqui tá bem misturado, tá? Então, por enquanto eu consigo visualizar que tá dando tudo certo. Então, aqui eu acrescentei o restante da água quente, que eu tinha fervido, um litro e meio, não coube tudo lá no outro potinho, eu tô seguindo aqui na bacia, tá? Então, acrescentei o restinho da água quente e as duas colheres de sopa cheia de bicarbonato, vou mexer pra dissolver, tá? Agora eu acrescentei, depois de dissolvido, acrescentei mais um litro de água em temperatura ambiente, na torneira mesmo, tá? Misturei, vou dar o choque térmico, né? O sabão com a água, tá? Então, vou mexendo aqui, ó, só por visualizar, eu consigo ver que já tá dando certo a receita. Como eu falei, vocês já conseguem visualizar que não tem nada talhado, nada separado, então, vai dando certo, vai seguindo a receita, tá? Se errar, gente, algum passo para pra consertar, que é mais fácil consertar durante o processo, tá bom? Eu acrescentei o restante dos dois litros de água no baldinho ali, pra aproveitar o sabão que tava no baldinho. E agora eu vou acrescentar 50 ml de vinagre, 50, 100 ml você pode usar, tá? De vinagre, tá bom? O vinagre também vai ajudar a potencializar o sabão e vai ajudar também a regularizar o pH aqui, tá bom? A regular, né, o pH. Misturo bem, tá? Eu gosto de dissolver o vinagre na água, mas você pode colocar direto se você já tiver experiência, tá? Já tem costume de fazer. Aqui tá bem quente ainda, eu tô mostrando pra vocês que ele tá bem quente, mas não tem nada talhado, nada separado. Como eu fiz com óleo bem usado, eu tô acrescentando uma colher de cloro, mas vocês podem colocar duas, dependendo do seu, do estado do seu óleo, tá? Quem não tiver cloro puro, pode colocar água sanitária, mas aí provavelmente vai precisar de um pouquinho mais, porque o cloro é mais forte, né? Então, vocês viram que eu misturei bem e deixei descansando por três horas. Três horas depois eu já tava com essa consistência aqui, tá? Então, ele vai descansar e vai engrossar mais, né? Não adianta você pôr um montão de litro de água agora e depois fica fino lá no final e você ter que consertar. Então, espera o descanso de pelo menos 24 horas pra ver a consistência final. E aí, vê se vai precisar colocar mais um pouquinho de bicarbonato, de sal, só pra corrigir a consistência, tá? Vocês viram aqui no vídeo que eu engarrafei, sobrou praticamente nada na bacia, só a bacia suja mesmo. Eu coloquei um pouco de água aqui com a buchinha só pra mostrar que já tá espumando bastante. Então, aqui eu sei que o meu sabão sapone ficou certinho, o pH também tá legal, porque eu medi o pH. E agora é só esperar a cura de no mínimo 7 a 10 dias, semi-tampado, pra poder usar em tudo que você quiser. Beijos, até o próximo vídeo! Beijo!